Como virar o Bubble de circo digital aqui no Brookhaven É isso mesmo galerinha, hoje eu vou estar ensinando a vocês como virar o Bubble A famosa bolha do circo digital aqui no Brookhaven E galera, se eu falar pra vocês que é super rápido e fácil pra estar virando o Bubble aqui no Brookhaven Mas onde a gente começar a virar ele, deixa aquele seu super like Se inscreva no canal se você for novo aqui E comente qualquer coisa aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês E vai nos ajudar muito Vamos subir aqui em cima, ó E tá pegando uma casa como de costume pra estar virando o Bubble aqui no Brookhaven Lá em cima tá todas ocupadas, infelizmente Porque pra mim, na minha opinião, aquelas duas casas ali de cima são as melhores aqui do Brookhaven Tirando essa mansão aqui No próximo vídeo, eu vou gravar um vídeo dentro dessa mansão Porque eu tô achando que vai ficar super divertido Vamos vir aqui, ó E tá pegando essa casa aqui da ponta, galera Parece que tem uma menina e um rapaz me seguindo Vamos pegar uma casa que combina com o nosso Bubble Deixa eu ver aqui uma casa que combina com ele Essa casa aqui Ou essa aqui, galera Eu acho que aquela é a primeira, né, gente? Então vamos vir aqui, ó E tá pegando essa casa aqui de cima Que parece uma bolha também Então vai combinar muito com ele E já tem duas pessoas aqui na frente da minha casa Será que elas vão querer entrar na minha casa? Não sei Mas vamos entrar aqui rapidinho, ó Tá trancando ela Daqui a pouco a gente abre pra essas pessoas Tá entrando, galera Só vamos pegar o nosso cofre que fica lá em cima Antes que eles peguem Então vamos subir aqui, ó Sobe, sobe de novo Calma aí Aí, subir por aqui Aqui também Quanta escada tem nessa casa, né, galera? E aqui fica o nosso cofre Agora vamos tá mudando a cor da nossa casa Que cor vocês acham que eu coloco? Vermelho ou azul? Eu vou colocar azul Que eu gosto muito de azul Como vocês sabem Cara, e dá pra descer por aqui, ó Descendo por aqui a gente desce super rápido Olha isso Eu não sabia disso, sério Vamos abrir nossa casa aqui pra eles já Se eles quiserem entrar E colocar uma piscina aqui atrás Pra eles nadar, né? Que é sempre importante nadar nesse calor E aqui é o que? Aqui é a garagem E aqui é a churrasqueira, certo? Aqui é o quartinho da piscina Vamos ver o que tem aqui dentro Só o carrinho de grama Tá bom Então vamos subir lá pra cima, galerinha Pra tá virando o bubble Aqui no Brookhaven Vamos subir aqui no último andar E parar bem aqui, ó Na frente dessa cama Eu acho que vai ficar legal demais, ó E o primeiro passo, galerinha A gente vem aqui nos acessórios E tá removendo todos os itens Que a gente estiver usando Todos os itens mesmo Feito isso Vamos vir aqui no nosso rosto E tá deixando nosso personagem Sem nenhum rosto É só a gente clicar nesse primeiro aqui E clicar novamente Que vai sumir Certo? Agora, galerinha A gente vai começar a colocar Nossos ID secretos Que é apenas 3 ID É muito rápido de virar o bubble E é muito divertido mesmo, galera Então vamos lá pro primeiro ID Que é o 96 96 90 35 65 92 Basicamente é essa camisa cinza Do bubble, certo? Agora vamos tá colocando Nosso segundo ID Que é o ID 1024 27 37 346 Basicamente é a calça do bubble, certo? E agora, galera A gente tem que mudar a cor do nosso personagem Pra cinza A mesma cor que a camisa Então vamos vir aqui na cor do nosso personagem E tá achando uma bem parecida Eu acho que é essa aqui, galera Essa Essa aqui é muito clara Ou é essa Ou é essa aqui Eu vou tá usando essa aqui, ó Que combinou bem mais Ficou bem mais parecida, tá bom? E agora, galera A gente vai colocar o último ID Que é o mais importante O mais chamativo aqui Que é o ID 15 215 31 Ficou, galera Ficou super legal, né? Vamos descer aqui Pra ver como vai ficar ele pulando Olha isso Cara, ficou super divertido Parece mesmo que ele está voando Olha isso Meu Deus do céu Gostei muito dessa skin aqui De circo digital No Brookhaven, galerinha Vamos correr por aqui, ó E tá tentando achar alguém Pra assustar com essa skin Porque essa skin Além de divertida Ficou assustadora E eu acho que vai assustar Muitas pessoas aqui na cidade Então vamos tentar entrar nessa casa aqui, ó Será que tem alguém? Tem alguém ali dentro, ó Duas pessoas Vamos invadir essa casa Por aqui, ó Como vocês sabem Eu sou o melhor invasor de casas Aqui do Brookhaven E hoje eu vou estar bolando um plano Pra invadir essa casa Sem ninguém perceber Deixa eu ver Será que eu vou colocar uma escada Que eles vão ver? Mas eu acho que é um dos jeitos Mais fáceis de eu invadir essa casa, galera Ou é lá por cima Ou é aqui pelo lado, ó Mas aqui pelo lado Eles vão ver muito fácil Muito fácil mesmo Então vamos vir aqui, ó Tá pegando nossa escada E já vou deixar tudo preparado, tá? Escada, ó A bomba A cama E a escada Agora só falta a cama Cadê você? Caminha Fica bem aqui, ó Vamos estar colocando Nossa escada, galera Bem aqui, ó Aqui eles não vão perceber, ó Que aqui tem uma parede Eles não vão ver essa escada Bem aqui, assim, ó Eita, no lugar errado Aqui, ó Colocar bem aqui Subir aqui pra cima E colocar uma cama Bem aqui, assim, galera, ó Ih, já pulei na cama Ferrou, galera Ele vai me banir, certeza Ai, ai Calma, calma Ele não tá me vendo Eles não tão me vendo, galera Será que ele me viu? Eu vou tentar rastejar por aqui Pra ele não me ver E aparentemente eles não me viram, galerinha Meu Deus do céu Ai, ela saiu da casa Meu Deus do céu Corre, corre, corre Eles me viram Agora sim eles me viram, galerinha Vamos correr por aqui Tá descendo lá pra praça Ah, fiz Eles tiraram a casa Bem na hora que eu invadi E aqui na praça Será que tem algum personagem De circo digital? Ultimamente tá difícil de achar, viu, gente? Na semana passada Tinha muitos mais personagens De circo digital aqui na praça Então, vamos ver se a gente acha Por aqui ao redor Na piscina Tem... O que que é isso? É o Homem-Aranha na piscina Olha isso, galera Olha o Homem-Aranha Tem um vídeo aqui no meu canal Que eu ensino como virar o Homem-Aranha Desse jeitinho aqui mesmo Igualzinho esse aqui Então, se você quer virar o Homem-Aranha Dá uma olhada lá, galera É, galera E o Homem-Aranha tá saindo da piscina Olha só como é super bacana essa skin E, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostou E quer mais skin de circo digital Comenta aqui embaixo Que eu vou estar trazendo todas as skins pra vocês E até o próximo vídeo E um abraço